Alô galera que curta Engenharia Clínica, vamos lá continuando nossa playlist de concursos públicos. Hoje aqui estamos com o Lúcio, idealizador dessa playlist. Idealizador foi você, a gente só está fazendo junto. Vamos lá falar sobre uma questão aqui envolvendo a parte de infusão, bombas de infusão. Uma questão interessante que o Lúcio vai ler aqui pra gente. Beleza, vamos lá. Ela é longa, lembrando que prova de concurso público, você não só tem que saber responder, como tem que saber fazer a resposta rápida. Então se prepara porque às vezes o texto é longo e você precisa estar concentrado. Então vamos lá. O sistema circulatório é o caminho primário para a oxigenação e nutrição do corpo humano. E também para a remoção de dióxido de carbono e outras secreções do organismo. São os metabólicos que não têm interesse, o sangue também ajuda a remover esse tipo de coisa. Considerando esse tema, é correto afirmar que a manutenção dos níveis apropriados de fluidos num paciente durante e após a cirurgia, tratamento de queimaduras, controle de desidratação em pacientes pediátricos e a manutenção da via aberta, facilitando a administração de medicamentos de emergência. É uma propriedade do... E aí ele vem com uma relação de equipamentos e o primeiro é o equipamento de hemodiálise. O que você acha disso, Samuel? O equipamento de hemodiálise, a gente sabe que é um equipamento usado para fazer a função renal, aqueles pacientes com aquela deficiência da função renal, para fazer a filtragem necessária no organismo. Essa filtragem fina que o rim tem esse papel. Então, não seria essa a alternativa na questão? É. Ele acaba, se for analisar-se profundamente, ele acaba contribuindo com tudo isso que ele falou na questão. Mas a gente tem aí, vamos ver as outras questões, né? Mas o hemodiálise é uma questão, dá um corte mesmo, é função renal, você precisa desse equipamento. Então, em princípio, essa não seria uma questão. A segunda questão, a segunda opção que ele coloca é a bomba de infusão, né? Samuel, comente aí, para a turma. No enunciado, ele fala até manutenção da via aberta. Nos equipamentos de... As bombas de infusão tem essa função, que é do inglês o KVO, Keep Vain Open, para a manutenção da via aberta, que dá uma taxa volumétrica baixinha no tempo. Essa taxa lá que ele vai gotejar. E mantém o vaso sempre aberto, impede dele fechar. Nem toda bomba tem essa função KVO, mas é interessante. Você me lembrou uma coisa aqui, que é uma coisa engraçada. Eu, nos anos 90, eu tive a oportunidade de trabalhar orientando o pessoal para fazer a implantação de um laboratório de certificação de equipamentos. eles estavam traduzindo as normas. E aí, traduziram a norma de bomba de infusão e fizeram uma consulta para mim. Falou, se a gente já traduziu aqui essa norma aqui, e a gente fez tudo. Mas se a gente não entender o que é esse 4 aqui, né? Então, precisava 4 em agonismo romano, eu virei e falava, isso não é um 4, isso é intravenoso, né? Então, tem algumas coisas aí que, de repente, em uma prova, pode vir um KVO, e se você não sabe o que é um KVO, é essa função aqui. Então, aparentemente, está aparecendo que é essa aqui, né? A letra C é o equipamento de diálise peritonial. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um tipo de diálise, né? Onde você tem a cavidade peritonial, você coloca um fluido lá com baixa concentração do elemento que você quer remover do corpo. Então, por difusão, né? O gradiente de concentração, o que você quer remover do corpo, os metabólicos, eles são transferidos para esse fluido, e aí você drena esse fluido e faz, é um outro tipo de hemodiálise, mas ele vai nessa linha da hemodiálise, então não seria esse equipamento. Lembrando um pouco da fisiologia lá, da anatomia, o peritônio é essa membrana que reveste os órgãos abdominais, e a diálise é o processo de filtragem mesmo, como o Lúcio falou. É, bem lembrado. Então, anatomia e fisiologia, vocês viram aqui que o nosso colega biomédico aqui já está sempre puxando para isso, e é muito importante. E esses conceitos é que ajudam você a matar a questão, né Samuel? Você vai indo... Aí vem uma questão que vai gerar um probleminha aqui, que é o infusor elastomérico, né? Não sei se você quer fazer um comentário do que é o infusor elastomérico, pessoal. Por acaso, a gente tem um aqui. Então, eu já vou fazer o comentário. Ele vai administrar uma solução, só que ele vai utilizar a aceleração da gravidade, e um certo controle. Aqui a gente tem um dispositivo que me permite abrir e fechar essa tubulação. Tem um acesso para eu administrar drogas, né? E aqui é onde eu conecto com a agulha e faço a infusão no paciente. Então, essa questão aqui leva uma dúvida, porque ele tem a mesma função da bomba de infusão, só que ele é mais barato e não tem, vamos dizer assim, o rigor de controle que uma bomba de infusão. Então, essa aqui é um dispositivo que a gente tem aqui. O pessoal sempre está podendo aqui trazer algum dispositivo, um equipamento. Se você tiver um equipamento usado aí, a gente aceita de bom grado, para a gente poder utilizar aqui nas nossas atividades de ensino. Então, essa questão aqui, infusor elastomérico, deixa um pouco a gente em dúvida. E aí, a última, Samuel, seria a letra E, bomba de insulina. A bomba de insulina, fazer a administração em pacientes com necessidade, pacientes diabéticos, que precisam equilibrar esse hormônio no sangue, pelo desequilíbrio que o diabete causa, não seria essa alternativa que o enunciado fala. Então, como o Luiz falou, fica mais nessas duas questões. Se fosse para marcar aqui, a menos errada aqui na linha do que ele está perguntando, quando ele coloca aqui o manter a veia aberta, quer dizer, a gente sabe que é muito mais fácil você fazer KVO com a bomba de infusão do que fazer KVO com o infusor elastomérico. Então, a gente ficaria com essa questão. Nesse ponto, eu acho que essa questão fica um pouco difícil, porque o cara teria que saber o que é a bomba de infusão, o que é o infusor elastomérico, e pegar no detalhe da questão a informação que ele precisa para excluir o infusor elastomérico do trabalho. Mais alguma coisa, Samuel? Por hoje é isso. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, se você gostou, deixa seu like, se inscreve, que ajuda a aumentar a relevância do tema engenharia clínica, engenharia biomédica na rede. Isso é bom para todo mundo. E se você gostou mesmo, deixa o seu like. E não mais, muito obrigado pelo seu tempo.